Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante para vocês, sobre venda de cartões de crédito. Isso é possível? Comprar cartões de pessoas que falam que vêm com limite, que têm convênio com banco, convênio com instituições financeiras, isso é possível? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, antes de mais nada, temos vários vídeos no canal alertando sobre possíveis golpes, alertando pessoas para não cair em tentativa de golpes, né? Temos aí as mídias sociais, Facebook, Instagram, temos o Twitter, temos também o nosso canal do YouTube, onde embaixo a gente faz comentários, eu escrevo com vocês, tá certo? Então, não tem como a pessoa falar que não sabia. Vejam esses vídeos que eu já fiz até o momento onde eu falo de proteção do cartão. Vocês viram? Então, essas imagens que vocês viram, são vídeos que eu tenho no nosso canal e tem o canal playlist onde fala de golpes também, que vocês podem dar uma olhadinha ali e verificar o que está acontecendo por aí. Nesse momento, o que eles estão fazendo as pessoas? Eles estão pegando a imagem de várias pessoas do YouTube, a minha inclusive, e eles colocam no WhatsApp, né? E aí, mandam mensagem para vocês, vocês caem, né? E aí, eles têm um bom papo, começam a falar que eles trabalham com o banco Y, com o banco X, né? Que ele é amigo do gerente, ou que ele é gerente, que eu não sei, porque comigo não acontece isso. E aí, eles passam as informações cobrando para você ter um cartão de crédito. Então, eles falam assim, se você quiser um cartão black, você deposita 600 reais, mil reais na minha conta, e eu te dou 50 mil de limite, né? Se você deposita 400 reais, eu consigo 2 mil. Se você depositar 2 mil, eu consigo 100 mil. Então, eles fazem umas coisas loucas e a pessoa cai, né? Então, eu queria explicar para vocês que a pessoa que está comprando esses cartões, possíveis cartões, também agindo de má fé, né? Por quê? Porque cartão de crédito não se compra, tá? O banco não cobra para a emissão do cartão. O banco não tem pessoas dentro da agência que facilite coisas erradas para você. O caminho de ter um cartão de crédito é o caminho que eu falo desde o início do canal. Você tem que ser bom pagador, você tem que pagar suas contas em dia, tem que ter um score bom, né? Não pode ter score ruim e irregular, você não pode estar classificado como um mau pagador, você tem que ser bom ou ótimo pagador, você tem que ter um histórico de relacionamento, né? Eu gosto do banco Inter porque quando ele reprova uma pessoa, ele manda uma informação. E aí ele fala assim, nesse momento não foi possível aprovar o crédito para você, mas atualiza seus dados, tenha produtos do banco, movimente bem a sua conta para que a gente faça uma nova análise daqui a seis meses, né? Então o Banco Inter fala isso para o cliente dele, né? E aí a pessoa quer ir para o lado errado e cai nesses golpes. Depois fica perturbando a gente, querendo que a gente ajude, não sei o que, blá 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 blá. Não tem como ajudar pessoas que estão cometendo coisas erradas, né? O caminho correto é você pagar suas contas, esperar o seu score melhorar, o seu score melhore, e aí depois que o seu score estiver bom, você vai e fala com o seu gerente, fala na agência. Nós não vendemos cartões de crédito, nós não compramos cartões de crédito, tá? Nós apenas orientamos, orientamos o canal Cartões de Crédito à Alta Renda. Aí o mundo fala assim, o seu funcionário me bloqueou no WhatsApp. O único funcionário que eu tenho aqui no canal é o Joaquinha. Você bloqueou a pessoa no canal? Não! Você bloqueou... Você bloqueou alguém no canal? Seu ser vergonha? Você bloqueou quem? Falando sério, então. Só tem eu, Joaquinha e o Lipinha, né? Os únicos que trabalham aqui no Alta Renda é eu, o Lipinha e o Joaquinha. O Shih Tzu e o Ilhasa e eu. Então não tem funcionários, né? Nós não temos o WhatsApp para passar para as pessoas para falar comigo. O meu contato com vocês somente existe através do e-mail e através do YouTube. O Facebook, o Instagram, o Twitter, eu não comento nada nessas redes. Eu não tenho condição de fazer todo esse atendimento. Então, o meu contato apenas é o YouTube e por e-mail. Se você quiser contato muito rápido, YouTube, se você quiser contato por e-mail, vou demorar um pouco para responder, mas eu vou responder. E os membros do canal terão um e-mail exclusivo só para eles, aí será mais rápido ainda. Então, essas são as ferramentas que eu tenho para falar com vocês. E este vídeo eu espero que vocês parem de cair em golpe. Porque os golpistas estão a mil aí. Tem golpista fazendo investimentos, fazendo grupos de investimentos. Tem golpista fazendo, falando, grava em conta em banco mais fácil para você. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Não existe milagre, não existe coisa fácil. É muito simples você falar que vai dar 300 reais e ganhar um cartão de 2 mil reais. Imagina quantos milhões de brasileiros nós temos que queriam fazer isso. Não é fácil assim, não. E se você pagar, você vai perder dinheiro. Bom, este foi o vídeo de hoje referente se você pode ou não comprar cartão de crédito. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para a galera do Maranhão. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos. O pessoal aí de Olinda. Um grande abraço ao pessoal de Olinda também, que está sempre ligado, assistindo o nosso canal. O pessoal aí que está em Portugal, pedindo um abraço. Estou retribuindo um abraço para todos vocês também, aí de Portugal, certo? O pessoal aí de Uberlândia, Minas Gerais, também ligados no nosso canal. O pessoal de Passos, também ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Adeus.